Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia Félix e no vídeo de costurinhas de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa necessaire box super linda. Ela é bem espaçosa porque ela tem bastante profundidade. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de dar aquele joinha bacana aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva para não perder nada do que rola por aqui. E vamos logo para o passo a passo. Então, para essa necessaire nós vamos precisar de um corte de manta. Eu estou usando a R1. Um corte de tecido para o fundo e um corte de tecido para fora. Eu estou usando de 30x40. Eu vou deixar todos os materiais anotadinhos lá no blog, que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas não precisam ficar presas essas medidas. A gente pode fazer na medida que vocês preferirem. Eu estou usando também 4 cortezinhos de tecido de 5x15, que vai ser para acabamento. Vamos usar também alfinete, linha, de zíper maior que a largura, porque é mais fácil da gente colocar o cursor. Vamos precisar também de um cursor, tesoura, o ferro e a máquina, como sempre, né gente? Eu vou começar montando com a manta, com a parte durinha, a parte áspera, para cima. E eu vou colocar o tecido de fora, a estampa virada para cima também. E nessa hora aqui eu vou passar o ferro. E quem quiser quiltar ou fazer uma tela C, fique à vontade para deixar a peça mais charmosa. Aí esse é o momento de fazer. Eu vou só passar o ferro mesmo. Aí eu vou vir com o zíper. Eu vou dividir o zíper. E vocês já sabem, né? Essa daqui é a frente do zíper. Eu vou virar ela para baixo. E vou posicionar ela nesse cantinho aqui. Aí os dentinhos, eles estão para dentro. E a mesma coisa nesse lado, ó. Essa daqui é a parte da frente do zíper. Eu vou virar para baixo. E vou botar os dentinhos para o lado de dentro. Para o zíper já ficar bem certinho, a gente alfineta ele. E com o forro viradinho para baixo, eu vou posicionar ele em cima. E vou usar aquele alfinete que eu prendi o zíper para prendê-lo também. Com isso feito, a gente vai lá na máquina e vamos colocar o pezinho do zíper. E vamos passar uma costurinha reta nesse zíper e nesse zíper aqui. Vamos prender os dois. Com essa costurinha feita, a gente vai desvirar dessa peça. E a gente pode ir lá no ferro passar de novo para deixar bem ajeitadinho. E agora a gente vai passar uma costurinha aqui para rebater. Aí, nessa hora, se você quiser passar uma costura trabalhadinha, você pode passar também. Como o meu tecido é bem estampadinho, eu vou só passar uma costurinha reta para não deixar ele muito poluído. Com essa costurinha feita, nós vamos colocar o cursor. Eu sempre deixo o zíper um ladinho maior, porque é bem mais fácil para colocar o cursor. Agora a gente vai desvirar essa peça. Ajeitar super bem. E vamos deixar o zíper centralizado. Com isso feito, agora a gente vai alfinetar bem aqui nos cantinhos. Não esquece de deixar o zíper um pouquinho aberto aqui, ó. E nós vamos lá na máquina passar uma costurinha reta nesse cantinho e nesse cantinho. Se você preferir, pode fazer um risquinho com a régua lápis para ficar bem retinho. Eu já passei a costurinha aqui do lado, eu aproveitei também e já cortei o excesso do zíper aqui, que estava sobrando. E agora eu venho em cada cantinho e eu vou fazer um quadradinho de 4 cm. Então, eu vou pegar daqui, vou medir para cá 4 cm, faço a marquinha, meço para cá 4 cm, meço para cá 4 cm e ligo com a linhazinha. Então, vamos fazer esse quadradinho de 4 por 4, lembrando que você se guia aqui no cantinho pela costura que você fez, tá certo? Aqui embaixo e pela costura, não por esse cantinho, e sim pela costura. Então, mede 4 cm para cá, 4 para cá, 4 para cá e 4 para cá e faz o quadradinho. E vamos fazer isso em todos os 4 cantinhos. Com esses 4 cantinhos feitos, nós vamos recortá-los. Na hora de recortar, tem que ser bem certinho em cima da linha, para não cortar demais nem para lá, nem para lá, tá certo, gente? Lá no começo, quando eu falei para vocês que eu ia precisar de 4 pedacinhos de 5 por 15, eu acabei esquecendo que eu ia precisar também de 2 pedacinhos de 5 por 10. Mas eu vou deixar tudo lá no blog, tá, gente? Eu não vou esquecer, prometo. E nós vamos usar primeiro os 2 pedacinhos de 5 por 10. Então, a gente vai lá no ferro, vamos dobrar ele no meio para fazer um vinco, passa o ferro, vamos levar as 2 pontinhas para o meio de novo. E a gente passa o ferro para fazer o vinco e dobra novamente assim. E passa o ferro, que vai ficar esse acabamentozinho aqui, ó. E essa parte, nós encaixamos nessa lateral aqui. Alfinetamos e vamos passar uma costurinha retinha aqui na ponta para ficar bem presinho, que vai ser o acabamento aqui da lateral. Aí vamos fazer isso nos 2 ladinhos, aqui e aqui. Já passei os 2 acabamentos nesse ladinho aqui. Agora nós vamos vir em cada cantinho desse. Vamos abrir. Aqui na parte de tecido com tecido, ó. Vamos deixar bem retinho. Aqui. A gente alfineta e vai lá na máquina passar uma costurinha reta, mas tem que estar bem retinho, tá bom, gente? E vamos passar uma costurinha reta aqui na pontinha. E vamos fazer isso nos 4 ladinhos. Uma diquinha aqui para deixar ele bem bonitinho no fundo é assim, ó. Você vai vir costurar aqui para cá. Então, essa dobrinha, ela vem para baixo aqui. E no outro lado você toma todo cuidado para que ela fique para baixo também, tá certo? Que aí vai ficar bem bonitinho. Então, vamos lá na máquina passar uma costurinha reta aqui na pontinha. Com as costurinhas feitas em todos os cantinhos, a nossa necessaire já está tomando forma. Agora, para finalizar, a gente vai pegar aqueles 4 pedacinhos de 5 por 15 e vamos dobrar da mesma forma que a gente dobrou esse aqui. E dobra no meio, dobra as pontinhas para o meio, dobra de novo, passa o ferro para ficar bem vincadinho. E agora a gente faz assim. A gente dobra uma pontinha, assim, para dentro. E coloca bem aqui no cantinho. Alfineta, para não soltar. E faz a mesma coisa na outra pontinha ali, ó. Vê o quanto que pode dobrar. E faz a mesma coisa nessa pontinha aqui. Mede, vê o quanto que é para dobrar. Dobra. Posiciona ali. E coloca o alfinete também. E a gente vai fazer isso nos 4 cantinhos. E da mesma forma, vamos passar uma costurinha aqui, para ficar bem firme e ficar bem bonitinho o nosso acabamento. Com os 4 cantinhos costurados, a gente só vai terminar de abrir o zíper. E vamos desvirar essa peça. Ajeita bem os cantinhos. E está prontinha a nossa necessaire box. Gente, esse tamanhozinho é ótimo. Cabe muita coisa aqui dentro. Olha só que bonitinha. Tem esse cursor aqui bonitinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E eu vou deixar aqui embaixo no box de informações todas as minhas redes sociais, caso vocês queiram me acompanhar por lá também. E se vocês fizerem, não esquece de colocar nas redes sociais, com a hashtag BIA. Eu também fiz para eu poder acompanhar os trabalhinhos que vocês estão fazendo, que aprenderam aqui no canal. Então é isso, gente. Super beijo. E até a próxima.